Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês uma hunt muito famosa no Tibia, que hoje em dia tá um pouco esquecida porque já lançaram coisas melhores, mas que eu não poderia deixar de passar aqui no projeto RP do Zero. É uma hunt pra profit, você vai ter um lucro muito alto, você vai conseguir fazer alguns bestiares e ela quanto mais level, melhor fica. Então eu vou mostrar pra vocês hoje a hunt de Minocult. Vocês estão vendo aí o caminho, tá galera? Essa hunt fica localizada em Thais e não necessariamente você tem que ter um level fixo pra vir caçar aqui. Eu acredito que até o level 150 consegue caçar na hunt. Por que eu recomendo o level 200+, principalmente porque os loots que dropam por ser uma hunt de profit, eles são muito pesados. Então a capacidade de um level 150 pra levar suplar e ainda pra lootear é muito baixa. Então no level 200 a gente já consegue ter um pouco mais de capacidade pra carregar esses itens. E eu também recomendo fortemente vocês terem a Postman Quest. Por que? Como que essa quest funciona, né? Quando você completa as missões, já finaliza, vira um entregador dos correios, você consegue usar as caixas de correios que estão localizadas em diversas áreas do Tibia, né? E por coincidentemente, do lado ali da hunt, você vai sair do TP, pra esquerda fica Mithwollen, que é a cidade dos Minotauros. E lá tem uma caixa de correio, então você vai caçando. Quando a sua capacidade diminuir, você vai... Leva parcel, né? Vocês estão vendo ali na minha BP que tem parcel ali, que eu estou levando parcel. Quando a minha capacidade encher, eu mando parcel pra caixa de correio e posso continuar seguindo a hunt sem precisar necessariamente voltar. Beleza? Galera, essa hunt aqui tem os seus prós e contras, né? Eu acredito que os prós, obviamente, é a quantidade de profit que você faz. No level 200 aí, é uma quantidade muito bacana. Você faz 3 bestiares. E é uma hunt também que escala com o tempo, galera. Então, quanto mais level, quanto mais dano, quanto mais capacidade, quanto mais speed você tiver, melhor fica a hunt. Tem EKI que com certeza faz um cacá de profit na hora, até mais, se bobear. É uma hunt relativamente fácil de se caçar. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma rotação miraculosa. É só realmente seguir a rotação que você acha melhor e fazer. Eu acredito que os contras aqui é principalmente a distância da hunt. Tanto pra ir quanto pra voltar. Então, pode ser alguns servidores, podem ser um pouco mais cheios. Então, você vai gastar tempo pra ir, vai lá, a hunt vai tá cheia e você vai ter que gastar mais tempo pra voltar. Mas fora isso, é uma ótima hunt com profit muito bacana pra essa faixa de level. Ajuda muito aí se você quiser farmar alguma coisa, etc. Agora sobre a hunt, galera. É uma hunt onde o foco vai ser profit, tá? A experiência que você faz e o bestiário é consequência, porque o foco de fato é o profit. Ela é dividida em duas cavernas, você tem o menos um e o menos dois. Sendo que o caminho de ambas, pra você conseguir fazer uma rotação, né? Você tem que voltar. Você não tem necessariamente uma rotação horária ou anti-horária. Os caminhos, eles não se cruzam, então você finaliza uma volta e tem que voltar pro começo da hunt pra fazer a volta novamente. Diferente de algumas hunts, onde é uma caverna com voltas e interseções, você consegue fazer uma volta ou horária ou anti-horária. Galera, a hunt, ela tem três criaturas. E elas são versões mais fortes dos minotauros. Então a gente tem um minotauro cult follower, um minotauro cult prophet e um minotauro cult zealot. O follower, que é esse minotauro comum aí, né? Que a gente costuma ver pelo tibia. Ele é o maior responsável pelo profit da hunt. Porque é ele que dropa a maior quantidade de itens pro profit. Numa quantidade bem, bem alta mesmo. Como minoshield e minolance. E é por isso mesmo que esses loots são pesados, que você não consegue ficar muito tempo se você não tiver muito cap. Beleza? O minotauro cult prophet é basicamente o minotauro mage. E aqui você tem que tomar muito cuidado com ele, galera. Principalmente se você for iniciante. Esse minotauro cult prophet, ele tem a habilidade de curar os minotauros. Então às vezes você não está esperando que vai matar. E aí eles curam e você não consegue matar naquela hora. E toma mais dano. E às vezes você toma um dano que não está esperando. Então tem que tomar muito cuidado. Porque se essas criaturas combam e você acha que vai matar e não vai matar, você pode até morrer. Então tem que ficar muito ligeiro nisso. Porque é bem chatinho. Você acha que vai matar e eles começam a se curar. E aí não para. Então tomem muito cuidado. No tempo que eu cacei na hunt, para finalizar os bestiares, né? Eu cacei tanto no andar menos um quanto no menos dois, galera. Para mostrar para vocês a rotação de cada um. E nos dois, eu consegui fazer cerca de 350k a 400k de profit. Então os dois andares são bons, pelo menos nessa faixa de level. Pode ser que um level mais alto quebre o respawn, né? Mas nessa faixa de level, achei bem tranquilo caçar tanto no menos um quanto no menos dois. E a XP vai ficar entre um kk e um ponto três. Realmente, como eu disse, a XP é consequência. Você não quer pensar em faixa de experiência durante essa hunt. Vai ser mesmo o profit que a gente te interessa, né? E também o bestiário, que é muito interessante. O dano da hunt é quase 80% físico. Então a gente vai ser aquele nosso famoso prismatic set, que eu já estou usando em várias hunts. E como eu disse, é um dos sets mais importantes que você vai usar. Porque é um divisor de águas. Uma proteção física absurda nas hunts que a gente faz. O resto é energy e um pouco de fogo. Lembrando que todo o imbuement está no level três. No helmet, na armadura e no bow. Lembrando que o bow é sempre usado mana life crítico nos RPs. Então, se atentem a isso. Porque se você vir aqui com o imbuement um pouco menor, pode ser que o seu resultado não é o mesmo. Até porque muda muito em relação a gameplay, em skill do boneco. Tudo isso influencia. E, por eu estar 200 mais, a gente também tem a possibilidade de conseguir fazer o summon, que é o passarinho do RP. Que, querendo ou não, ele dura 15 minutos. E auxilia a melhora nesses 15 minutos da hunt. Você mata mais rápido, então você gasta menos também. Tudo isso aumenta na questão do nosso profit. Porém, ele não é necessário para você caçar aqui. Você consegue caçar sem. Ele é só um auxílio aí, momentâneo, nos 15 minutos que ele dura. Para você dar um up aí na XP, no profit. Tudo isso ele ajuda. Galera, eu quero lembrar vocês de novo que a hunt se torna totalmente inviável sem a quest da Postman. Porque, como dropa muito Minoshield e muito Minolance em pouco tempo, e eles são muito pesados, e você já tem que levar Potion, você já tem que levar Arrow. Tudo isso, né, os supplies, já faz com que sua cap fique bem baixa. Então você precisa ter a Postman para conseguir caçar aqui pelo menos uma hora. Beleza? Porque senão vai dar 10, 15 minutos, você já vai ter cap acabado. E você vai ter que voltar, e é um caminho muito longo para você ficar indo e voltando toda hora. Em relação ao supply, galera, eu sei que isso é muito específico, porém, eu vou falar o que eu estava levando para vocês terem uma base aí se quiserem fazer o teste, tá? Eu estava usando 50 Great Spirit, 400 Great Mana, e 30 Ultimates, 700 Avalanches e 1200 Errors. Lembrando que o Parcel, galera, ele tem 7 slots. Então eu estava com BPs dentro do Parcel, por quê? Porque eu precisava colocar os itens que estavam sendo looteados nessa BP para depois enviar lá para a caixa de correio. Outra coisa também muito interessante é que eu estava com o Embuiment na BP. O que é o Embuiment? No caso da BP, você consegue deixar a sua backpack com mais capacidade. Vocês estão vendo ali embaixo do Trinket que o Cap está verde, quer dizer que a minha backpack foi imbuída com capacidade. então eu estou com capacidade a mais do que eu consigo levar. E nessa Hunt é super bem-vinda, quanto mais Cap, melhor. Não é uma Hunt de dificuldade, pelo contrário, é uma Hunt bem fácil de caçar. E o que realmente atrapalha nessa faixa de level é a sua capacidade de levar as coisas. Mas que com a Póstuma você consegue contornar tranquilamente essa situação. Fechou? Galera, essa foi a Hunt então, tá? Aproveitem para dar uma farmada aqui, façam os bestiares. Os mais chatos são o Zéalot e o Profet, porque são criaturas que demoram um pouco mais para fazer. Porém, vale muito a pena. E se você, sempre que quiser um Profet, você pode vir aqui. Como eu disse, quanto mais level, melhor vai ficar a Hunt. Tem gente aí que faz um KK, 1.1, aí no level 400. Então assim, vale muito a pena. Beleza? Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam aí. Espero que vocês tenham gostado. E vou deixar o final aí da Hunt, eu mostrando, completando esses bestiares aí dos Minotauros. Fiquem com Deus. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Se você não foi inscrito e quiser se inscrever para me ajudar, é muito bem-vindo. Beleza? Até mais, galera. Obrigado aí para quem acompanhou. Se você não foi inscrito. 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 Legenda por Sônia Ruberti